Aqui ó Agora, agora Aí, aí Júnior Boa, Júnior Eita 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 Foi filmado, galera Já foi, o 10 Oxi, olha quem tá ali, olha Alô, como é que você Jogou nesse time? É, o nosso time foi bom Só faltou mais agilidade Pra gente fazer gol É isso aí galera, estamos aí E você, como é que foi a entrevista? Como é que foi o jogo? O jogo foi bom, agora infelizmente Nosso goleiro levou um frango aí no meio das pernas Infelizmente fica difícil competir desse jeito Com um goleiro de baixa qualidade Obrigado Muito obrigado, estamos aí com a presença Nosso guerreiro aqui, Elânio Esse aqui jogou, quando começou já suou Antes de chutar na bola E você, o que é que você tem a falar? Eita 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 Temos aqui o cabelinho. Olha o cabelinho aqui. O moral dele da Água das Flores. O que você tem a dizer desse jogo maravilhoso? Rapaz, o jogo está muito bom. A gente está cansado. Nós estamos sem ritmo de jogo, mas... Terminou o primeiro tempo, o segundo tempo a gente vai voltar e ver se ganha. É só tocar mais pouca bola e vamos ganhar. É isso aí, galera. Vamos lá. É cada jogador da fé, mano. É, Lani, começou. Agora já só voou antes de correr. Eita, clima. É um clima tenso da babá. Que se botar. Bojá, rapaz. Não é? Olha o goleirão aí, ó. Goleirão aí, primeira linha. Categoria. Lá vem a bola. Passa por aqui. E aí, Lani, pega a bola. Eita. Eita. Atu. Eita. Eita, orgulho bom da mamãe. É isso aí, Moral. Oi, José. É o grande tovinho ali, ó. O burro. Descora no outro. Quem sabe o que a gente está fazendo, mas está indo. É isso aí, galera. Eita. E aí Aí o nosso grande mestre regueiro Fábio Ítalo Jamaica Aquecendo para começar o grande treino do ano Dos mototaxistas de Olho da Água das Flores Preparo físico, o homem é um atleta Muito bem, passa 10 Estamos todos ansiosos para ver você jogando Jamaica Eu acho que é um atleta É um atleta Muita Amém Muita 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 Muita